A CIDADE NO BRASIL Esse toque de berrante me traz na recordação Os transportes que eu fazia lá pras bandas do sertão Capataz da comitiva era o pretinho bastião Caboclinho, pão na lida e também de coração Nós cortava chão goiano quando vem que reparar Nas capelas ver a estrada o bastião ia rezar Patrão, ô senhor, desculpe se acaso eu me atrasar Rezo pra minha mãezinha que eu deixei pra juvar Era uma pobre velha de mais de sessenta anos Tinha os cabelos grisalhos de trabalho e desengano O bastião saiu de casa, ela implorou chorando Ó meu filho, não se esqueça de me ver de vez em quando Neste mundo de ilusão, tudo tem seu paradeiro O bastião perdeu a vida no chifre de um pantaneiro Se cortei em Mato Grosso, o meu melhor boiadeiro Com o coração em pedaço, eu voltei pro chão mineiro Ao chegar em Tajubá, minha coragem não deu Pra dizer a preta velha tudo o que aconteceu Boiadeiro eu sei de tudo, solução a respondeu Quando eu rezava de noite, o bastião me apareceu Pendurei meu par de espora, nunca mais lidei com gado Quando alembro estas palavras, sinto o corpo arrepiado Tem um coração de mãe, tem mistério encerrado Que só Deus lá nas alturas sabe o significado